Salve, salve rapaziada, Lucas Best trazendo mais um vídeo pesado aqui pra vocês. A parada é o seguinte, a Alice ela me ligou, né, me ligou e falou, Lucas vem aqui, porque o skatista ele tá aqui em casa e ele quer que eu vá andar de bicicleta com ele, e aí pra você vir aqui pra você ficar tomando conta. Porque ele é doidão, né? E ele é doidão rapaziada, e eu avisei a Alice, Alice, quando o skatista vier aqui, você me avisa, tá? Como eu tava de bobeira lá em casa, eu falei, ah, vou lá com ele, fica lá um pouco, de boa, zoa um pouco o skatista, né, que ele é muito tonto, e depois eu venho embora. Então eu tô indo pra lá, tá rapaziada? E assim que eu chegar lá, a gente volta a gravar, demorou? Deixa muito like, se inscreve no canal, uma 700k, mano, tamo chegando, então clica em se inscrever, compartilha com quem vocês conhecem aí, ajuda a nós, que vamos, quero bater um milhão logo, e é isso rapaziada, vamos que vamos, confio em vocês, sai todo dia vídeo novo pro canal e marcha. Rapaziada, chegamos, chegamos, ó, olha só, quem tá ali, cadê eles, cadê eles? Cadê eles? E aí? O paizinho chegou. O paizinho chegou, né, ó? O paizinho chegou, papai da Alice. E aí, ele não tá de jeito hoje, velho? O próprio de bicicleta, né, Alice? Bicicleta, amor. E aí, Alice, você quer andar de bicicleta com ele? Você quer? Claro que eu quero. Claro que eu quero. Que cara que ela quer, amor. Tá vendo? Ela acusou alguma coisa minha? Ainda mais minha. Você veio aqui pra causar ou só pra andar de bicicleta? Ah, meio que usou, né, mas vamos andar de bicicleta pra mim, que louca. É, eu vou causar com você, então deixa eu dar um rolê nessa bicicleta primeiro pra ver se tá certo. É, ele tem que ver se tá seguro pra você entender nada. Calma, calma, calma. Tá achando que é só chegar e pegar, não tem que pedir por favor. Ah, hahaha. Isso, assim mesmo, assim mesmo, mãe. Eu contava pra minha mãe quando ela ia chegar. Vai contar pra sua mãe? Eu contava pra minha mãe. Então vai lá, filho da mamãe. Vamos ver se essa bicicleta tá segura. Vamos ver, Luca, vai. Oh! Derrubou ele, você vai ver, hein? Não, você caiu bem feio. Oh, ridícula, dá que eu pulei. Nada. Do jeito que eu quiser, parceiro. Só porque você não tem bunda, ele tem bunda? É. Ainda bem que eu tenho. Tropela, Luca, vai, tropela, Luca. Vai normal? Não dá. Que isso? Vai mesmo. A minha é sua mesmo, seu idiota? Vai, Alicinha, vamos. Nós vamos ficar de olho, hein? Eu tô de olho daqui, viu? E eu de olho mais de perto ainda. Vamos então. Um olho aqui. Ai, que medo. Tá entendendo, né? Vai. Daqui a pouco o Luiz tá saindo da escola, hein, Alicinha? Se ele aparecer aqui e ver isso, nós não tem nada a ver com isso. Né, Luca? Um olho aqui. Um olho aqui. Um olho aqui, um olho aqui. Alicinha, tem certeza disso? Oh, meu Deus. Olha o cachorro. Vamos andar. Vamos começar a andar então. Sabe andar, sabe subir na bicicleta? Não sei. Ai, que triste. Vai, senta no banco. Nossa, ela tá muito alto pra ela. Não, não, não. Vai. Pera aí. Ajuda ela. Não, não. Não, não, não. Vai. Vai pelo lado. Segura ela, segura ela. Segura ela, segura ela. Não, não, não. Não, não, não. Você não pode. Ó, pegou o jeito já, Alicinha. Onde o cachorro corre atrás de você de bicicleta? Ai, vai correr. Não, 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 não. Eu mordei essa perninha filha dela. Mais rápido, Alicinha. Vamos, mais rápido. Não tem freio? Segura aí, não esqueci. Foi de boa? Mais ou menos. Qual o próximo passo que você ensina ela? Andainha assim, ó. Faz então, mano, pra eles uma vez. Pra gente. Vamos ver se ele sabe. Muda uma bicicleta. Sem dar bicudas, por favor. E você faz assim. Você fica na hora de aquecer. Nossa, as douturas só de ver já. Pronto, deixa ela aí então, vai. Chega com doutura, Alicinha, só de ficar girando. Vai devagar, tá? Já é tonto já. Devagarzinho. 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 Vai virando, devagarzinho. Devagarzinho, não precisa ser rápido. Ai, para. Sem querer trapacear, moleque. Vai. Você é muito empolgada. Eu não vi nada. Sai, moleque. Uh, chega. Já me deu tontura. Próximo. Ao contrário agora. Você flipar direito, vai fazer para a esquerda. E eu acho que a mãe já está descendo, viu? Sério? Olha os olhos. Ih, não quero nem ver, rapaziada, o que vai acontecer. Se o Luiz ver que a Alice está aqui, o bagulho vai ficar doido, hein? Alice, do céu, não quer nem ver. Vamos ver se ele está no ônibus. Isso é o meu fã. Ah, ele não está. Meu fã? Olha ali, cara. Imagina se ele ver você com ele, Alice. Aí vai dar treta o bagulho. Aí, meu Deus do céu, não quero nem ver o que vai acontecer, hein? O próximo passo é empinar. Sabe empinar, Alice? Ônibus, Luiz? Cadê? Não é não. Ah, ele mesmo, ó. É a Luana ali, ó. O próximo passo agora é empinar. Sabe empinar? Vai aprender hoje com o pai. É perigo com o pai, ó. Isso é bom? Vamos ver se é bom. Nossa! A Alice nem saiu do chão, Alice. Não dá risada, não. Entendeu? Você não dá risada, não. Ô, você está tirando, né? Você fez de propósito, cara. Não, mano. Se você querer. Você fez de propósito? Eu vi. Vamos, Alice. Vai. Vamos para dentro. Vamos para dentro. Levanta aí. Eu vi que ele fez isso por querer. Eu vi que ele fez isso por querer. Você é um folgado. Vai. Não, eu fui sem querer, pô. Vai para ele escovar para o Lucas lá, então. Eu vou falar para ele. Não, eu vou pedir escovar porque foi sem querer. Não foi sem querer coisa nenhuma. Vamos, Alice. Dá a mão aqui. O que foi sem querer? Está doendo? Meu pé. Ele passou em cima do dedinho? Ele entrou na frente. Calma a boca, moleque. Eu estou falando que foi sem querer. Ele entrou na frente. Ai. Está doendo, Alice? Sim. Nossa, o Luiz fez isso. Ele passou por ônibus ali. Eu fui sem querer. Você entrou na frente, Alice. Não. Lucas. Foi tentar ensinar ela a andar ali. Aí ela deu risada porque a gente não sabia empinar. Ela fez de propósito. Bateu no pé dela. Mentira, foi sem querer. Foi sem querer, foi sem querer. Desculpa, sério. Não foi por querer. Mas olha assim. Está doendo. Foi sem querer. Desculpa, mano. Eu estava tendo... Eu estava tendo... Eu estava tendo... Desculpa, mano. Eu acho que não, mano. Desculpa, velho. Eu nunca mais vou te azuar você também. Eu fui sem querer. Eu fui montar como que... Pinal, entrou na frente. Posso no pé dela. Deixa eu ver, Alice. Calma a boca. Vai, Alice. Ela estava andando normalzinha ali, dando risada dele. Ele fez isso. Não, não. Foi de propósito. Não foi de propósito. Desculpa, Alice. Foi sem querer. Não dá para acreditar quando ele está falando a verdade. É mentira, Lucas. Deixa eu ver se eu perco. Tira o tênis. Vê se machucou. Está doendo? Está bem aí em cima do Zedinho. Foi esse daqui. Olha lá. Estou até torto um pouquinho. Você está danizada? Foi sem querer, mano. Foi isso. Está torto. Acho que é a unha que está torta. Está grande. Você está danizada, mano. Espera aqui. Eu peguei muito feio. Você está danizada, mano. É feio, mas você gosta dela. Você quer meter o louco? Vai. Mas eu gosto dela no pé. Tira a bicicleta daqui, mano. Vai, vai. Sem querer, velho. Sem querer. Está bom, skatista. Está perdoado, mas... Perdoado, vai. Ainda bem que o Luiz estava aqui, tá? Seu corno. Não, eu vou por lá de mexer. Queeeeeee! Acabou de falar que não vai zoar mais ele? Está falando merda? Aí, olha. O ôribus Luiz está chegando. Vamos falar para o Luiz dar um pau nele. Vamos falar para o Luiz catar ele. Vai, vai. Fale que folgado. Vai ser no Luiz. Nossa, que folgado, mano. Pelo amor de Deus. Esse é folgado. Nasceu para ser folgado isso aí. Vamos pôr um gelo no pé dela? Vamos. Bom, rapaziada. Já acabou o vídeo, né, velho? Já. A gente vai pôr um gelo no pé dela e... E a gente vê, tá, gente? Mas vai ficar tudo bem. Esse skatista é foda. Cada hora é uma coisa. Aí ele fica zoando. É que ele é muito idiota, mano. Muito. Ele ficou apuradinho naquele pachecoto. Nossa. Bom, muito like. Se inscreve no canal. Vamos ao 700. Tchau, tchau.